Olá, tenho recebido muitas dúvidas sobre clareamento dental. Clareamento dental tem sido muito procurado pela estética. Não é todos os pacientes que estão indicados a serem feitos clareamento. Por quê? É um tratamento que causa muita sensibilidade, ou seja, paciente que já tem sensibilidade não deve ser realizado um clareamento que vai agravar esse problema. Pacientes com doença periodontal, com gengivite, sangramento na gengiva, também não está aconselhável a fazer o clareamento dental. Próteses anteriores, coroas, dentes com tratamento de canal, não vão clarear. Então, está colocando indicado também. Há três tipos de clareamento. O clareamento que é feito no consultório, que é um clareamento com gel com maior concentração, é feito uma, duas sessões no consultório, dependendo do nível que está escurecido o dente e da resposta do organismo do paciente. Tem o clareamento caseiro, que é o clareamento que a gente chama de assistido, onde é feito pelo dentista uma moldeira de acetato. Esse paciente vai ficar umas 14 noites, mais ou menos, em casa, colocando esse gel na modeira e fazendo em casa. Tem que ser orientado pelo dentista a colocar a quantidade certa de gel, porque se extravasar muito gel na boca, irrita a gengiva, dá irritabilidade na gengiva. Ele é assistido por quê, esse clareamento? Porque tem que ter o acompanhamento do dentista para dar um bom resultado. E a associação das duas técnicas, que é a associação desse clareamento assistido, que é o caseiro, com o clareamento do consultório. É feito uma, duas sessões no consultório, com esse gel de maior concentração, e depois, mais ou menos, umas 7 a 10 noites, com um gel de menor concentração, em casa, com a moldeirinha. Essa técnica associada é a que tem o melhor resultado. Tem que usar bastante creme dental específico para sensibilidade, porque causa uma maior sensibilidade dentinária. Fora isso, o clareamento tem resultados muito bons, e tendo indicação, é o conselho a ser feito. Qualquer dúvida, me mantenho à disposição, e até semana que vem.